Boa tarde, meninada! Tudo bem? Hoje nós vamos usar duas cordas. Uma corda grande, bem grande. E a outra, uma corda pequena, individual. Tá bem? Vamos começar. Primeira atividade, pessoal. Corda esticada no chão, nós vamos pular em diagonal com os dois pés juntos. Vamos! Volta! Vai, Salomé! Voltei! Volta, Salomé! Jóia! Próximo exercício. A corda vai estar balançando e nós vamos passar por cima dela sem deixar ela encostar na gente. Balança aí, Danilo! Mais Alomé! Gostou! Jóia! Tá bom! Próximo exercício, pular por cima da corda de altura. Vamos lá, Salomé! Pode subir, Danilo! Mais um! Mais um! Agora de estrela! Boa! Pra quem não aprendeu ainda a estrela, ainda não pegou o jeito. Como é que faz? As duas mãos no chão de lado, passa um pé, passa o outro. Atenção! Tá fácil! Pula! Mão! Joga os pés por cima! Tá fácil! Joga um de cada vez! Tá fácil! Uma mão de cada vez! Levante aí, Danilo! Uma mão, outra mão, um pé, outro pé. Ok? Próximo exercício agora é a estrela, em cima da corda. Por cima dela. Lá em cima! Mais Alomé! Do outro lado! Pessoal, pode fazer com a mão! Se você der conta, pode! Com a mão! Deixa eu ver, Salomé! E qual a outra mão, pessoal? Essa mão! Também pode! E qual a outra mão é a corda? Joga! Muito bem! Agora nós vamos pular a corda. Primeiro exercício. Passar com a corda. Pode ir! Mais uma vez! Pra quem não sabe passar, como é que faz, professor? A corda está rodando. Quando ela passar, você vai seguir, ó. Próximo exercício agora. Vai entrar, pular e sair. Três coisas. Entra, pula e sai. Vai lá, Salomé! Entrou, pulou e saiu. Mais uma vez! Entrou, pulou e saiu. Isso! Agora nós vamos pular dez vezes a corda. Vai entrar e pular. Vai lá, Salomé! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Saiu! Próximo exercício agora. Nós vamos passar por debaixo da corda, rolando. Como é que faz? Deita de barreira para baixo. Estira os braços. Junta as mãos. Coloca a cabeça em cima do braço para proteger a mão, a cabeça. Em cima do braço. Rolou de lado. Sem encostar na corda. Colou. Isso! Muito bem! Tudo bem? Agora nós vamos usar a corda pequena. Vamos fazer o salto em distância. Corra com as duas pernas juntas. Levou na beirinha. Colou! Segunda rodada aumenta a distância. Próximo exercício. Estrela no meio da corda. Mão no meio da corda. O pé pular de lado. Ó. Agora nós vamos usar a corda individual para pular. Quem não sabe pular? Primeiro exercício é andar passando a corda. Cada vez que der o passo, pula a corda. Dá o passo, pula a corda. A pessoa ficou fácil. Já sei. Acelera um pouquinho. Corda primeiro, pé depois. Corda, pé. Corda, pé. Cada passo é um pulo. Ficou fácil, pula a corda rápido. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá, pulou. Pode ser com os dois pés também. Pular ou pular? Isso. Agora a gente vai andar pulando a corda. Deslocando pelo espaço. Opa! Jóia! Muito bem. E aí, menina. Hoje foi a aula de corda. Eu e a Salomé fizemos poucas vezes. Vocês podem fazer um tantão de vezes aí em casa. Falou? Valeu. Até a próxima.